O Samsung Galaxy A55 é um smartphone intermediário da marca, intermediário premium na verdade, que falta isso aqui pra ser um top de linha. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês o porquê o Samsung Galaxy A55 é quase um top de linha, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de conversar sobre o queridíssimo Galaxy A55, smartphone que acabou de ser lançado. Acabou não, né? Já tem aí uns seis meses desde que a Samsung lançou esse bichão, o que é um ponto bem positivo em prol dele, porque a gente sabe que a Samsung costuma lançar seus smartphones num preço bem alto e com o passar dos meses eles caem bastante. E esse aqui é um dos motivos que me fez trazer esse vídeo pra vocês, porque o Galaxy A55 caiu muito de preço nos últimos meses. É um smartphone que tá custando ali na casa dos 1.800, às vezes um pouco menos, mas que como eu falei, traz muitas características interessantes que botam ele muito próximo do que é um top de linha. Começando pelo seu design, o Galaxy A55 é um smartphone intermediário que tem acabamento em alumínio nas laterais. Presta bastante atenção aqui nas laterais deste bichinho. Realmente, cara, é um acabamento que agrada. É um acabamento que você vai pagar um valor X, mas vai ficar satisfeito com o que a marca entrega aqui. É muito próximo do que é o acabamento do Galaxy S24, por exemplo, com as quinas quadradas, todo chanfrado, inclusive até o alto-falante que na parte de baixo segue a linha de design do Galaxy S24. Então já começamos com os materiais de acabamento do aparelho, que são materiais premium, materiais que são mais requintados e normalmente são mais caros. Outro ponto que esse design aqui do Galaxy A55 chama atenção, agrada bastante, na verdade me agrada muito, porque tem alguns pontos que eu não abro mão quando eu vou comprar smartphone. Três ou quatro pontos que eu não abro mão. Um deles é o design, como eu já comentei com vocês. O outro ponto é proteção contra água e poeira. E o Galaxy A55 tem uma proteção que permite que ele seja submerso em até um metro de profundidade por 30 minutos. O que quer dizer que é um aparelho que se você tomar chuva, um dilúvio, um amigo mala te taca na piscina, não vai estragar em decorrência desse contato com água doce. Coisa que só tá presente em smartphones mais caros. Literalmente, tá? Proteção em P67 e proteção em P68 geralmente tá presente em aparelhos bem mais caros. Aqui na tela do Galaxy A55 nós temos primeiro leitor biométrico embaixo do display, under display, assim como nos smartphones mais caros da marca também. Temos uma quantidade de bordas aqui na lateral que, na minha opinião, é aceitável. Não é uma borda tão fina quanto um top de linha. Só que vocês têm que entender, pessoal, que todos esses pontos que eu tô trazendo aqui pra vocês é levando em consideração um top, como um S24 da própria Samsung, que custa mais que o dobro do Galaxy A55, tá? Por ser um smartphone intermediário premium, realmente esses pontos colocam ele a alguns patamares aí pra cima, né? Colocam ele próximo do que é um top de linha. Só que ele custa menos da metade do que é um top de linha. Esse aqui é o ponto, é a chave aqui desse conteúdo. É vocês entenderem que pagando a metade ou menos da metade do que você paga no S24, eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo o preço deles, na minha opinião, pode ser muito vantajoso. E se você quiser comprar o seu Galaxy A55 num valor legal, num valor bacana, mas o mais importante de tudo é uma loja de confiança, um ano de garantia, tranquilidade total recebendo na sua casa, dá uma olhadinha aqui na descrição, que nós vamos separar pra vocês links pra você comprar à vista ou parcelado, ok? Só em loja de confiança pra você não ter dor de cabeça. Dá uma olhadinha aqui na descrição. Mas continuando aqui nessa tela muito top do Galaxy A55, nós temos um display que tem 6.7 polegadas, um tamanho muito bom, na tecnologia Super AMOLED, que também é uma tecnologia que tá presente em smartphones mais caros da marca. Então, com esse smartphone, você vai conseguir ali ter uma navegação, seja pra ver vídeos no YouTube, seja qualquer coisa, muito boa. O nível de contraste, o nível de saturação aqui desse smartphone realmente é muito legal. Eu, particularmente, gosto bastante das telas AMOLED. Um destaque aqui é que esse aparelho tem 120 Hz, a mesma coisa que nós temos presente em aparelhos mais caros. Só pra vocês terem uma noção, o novíssimo iPhone 16, que acabou de ser lançado, não tem tela de 120 Hz. Ele tem só 60. E aqui você vai ter uma fluidez bem mais interessante utilizando o A55. É impressionante. Mas a Apple, até hoje, não colocou esse recurso nos seus dispositivos. Então, com certeza, cara, ele tem um display que aproxima bastante ele de um smartphone top de linha. Não é a mesma coisa de um top de linha, mas aproxima bastante. Ah, André, mas eu quero saber mesmo é do hardware. E o desempenho do Galaxy A55? Como é que é? Então, vamos lá pra uma partida do nosso querido Asphalt 9. Vocês percebam a quantidade de artefatos que esse smartphone consegue colocar aqui na tela do Asphalt 9. E também, outro ponto super bacana que nós temos aqui é o nível de FPS. Tá vendo aqui? Eu não tive respingos na tela, mas eu também não esperava aqui pela faixa do processador. Mas é um processador, cara, incrível. A gente tá falando aqui do Exynos 1480. Em comparação com o Exynos 1380, foi uma evolução considerável. Temos 2.7 GHz com 8 GB de memória RAM, cara. É realmente um hardware e tanto pra um smartphone intermediário premium. Ah, André, mas o que eu vou conseguir rodar com esse hardware? Cara, você vai conseguir rodar o que você quiser aqui com esse hardware. Desde games pesados, games mais leves, ou até mesmo games de mundo aberto ali, Genshin Impact da vida, que são games que a galera costuma falar que são pesados, ele vai conseguir rodar sim. Não vai rodar no máximo, tá? Mas vai conseguir rodar tranquilamente, Free Fire, Codes in Mobile, todos esses games, ele vai rodar ali, sempre no gráfico, muito próximo do que é o mais alto. E eu tô chegando em primeiro lugar, conversando com vocês e dando um cavalo de pau, meu parceiro! Tá maluco, meu parceiro? Cavalo de pau na chegada. Não merece um like? Você não acha que eu mereço um like? Te dando aqui uma informação de qualidade na ponta da língua pra você. Então desce aqui embaixo e deixa o seu like, meu parceiro. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pra te ajudar. E aproveita que você também é um cara que gosta, uma moça que gosta de tecnologia, e se inscreve aqui no canal. Todo santo dia tem um vídeo de tecnologia aqui pra você. Agora falando de um ponto que me surpreendeu de verdade, nós temos aqui as câmeras do Galaxy A55. Percebam que eu tô gravando esse vídeo em 4K a 30fps, utilizando o modo Pro de câmera do A55, que são recursos que estão ali em smartphones mais caros. Tem smartphone atualmente top de linha, saindo que não tem esse tipo de recurso. Assim eu consigo fazer um vídeo, meu parceiro, com a qualidade incrível. Eu consigo configurar praticamente tudo aqui e ter o melhor resultado possível. Posso aproximar aqui, mostrar pra vocês a minha lateral. Olha só que legal, né? Tem a plantinha ali no fundo, a câmera superior, câmera lateral, tudo isso através das lentes do Galaxy A55. Mas além de fazer vídeos com uma boa qualidade, na verdade é uma qualidade muito boa, dá pra utilizar ali pra fazer um vídeo pro YouTube com tranquilidade, ou sei lá, pra registrar ali o seu dia a dia. Esse aparelho também manda muito bem nas fotos. Nós temos aqui três lentes, sendo uma de 50 megapixels, uma outra de 12 e uma outra de 5 megapixels. Além de uma câmera frontal de 32 megapixels. Em ambiente com boa iluminação, o Galaxy A55 vai mandar muito bem. No parque, tirando a foto do seu filho, sua neta, periquito, papagaio, seu cachorrinho. E ele tem uma velocidade de captura de imagem também bem alta, bem rápida. O que faz com que você consiga captar qualquer momento ali, ó, sem travar. Eu sei que isso acontece bastante com muita gente, de você estar tirando foto, sei lá, de uma ave, de um animalzinho de estimação, ou até mesmo de uma criança. E ali, ó, a criança não para, né? E se o aparelho travar, vai ficar só aquelas fotos borradas. O A55 resolve, com certeza, esse problema, porque além de ter câmeras boas, ele tem um hardware que dá conta, né? Ele tem um hardware que vai dar conta de executar, de você acionar essa câmera com velocidade. Além, óbvio, dos modos que eu falei pra vocês. Nós temos aqui o modo Pro, além de outros vários modos, quando nós clicamos aqui no mais. Praticamente, um top de linha nesse quesito também. Agora, um ponto que esse aparelho tem chamado a atenção da galera é no software. A Samsung trouxe recentemente alguns recursos de inteligência artificial que estavam presentes só na linha S, aqui pra linha A. Nós temos agora aqui no Galaxy A55 o Circle to Search. Então, por exemplo, tem esse carro bonito aqui na minha tela, o Volvo EX30. Inclusive, tem vídeo lá na minha rede social desse carrinho aqui. Já teve teste aqui sobre ele, mas vamos lá, né? Eu posso clicar, segurar, que ele vai abrir aqui, ó, o Circle to Search. Ou circular pra procurar aqui no bom e velho português. E olha só o que já aparece aqui pra mim. É o Volvo EX30, carro que já é conhecido aqui da gente. e tem aqui preço e tudo mais. Isso aqui você pode utilizar pra pesquisar o que você quiser na sua rede social. Ou, por exemplo, eu posso fazer uma foto aqui na hora e depois pesquisar o que é esse produto. Então, vamos ver aqui, ó. Tirei a foto. Circulei. Eu vou circular exatamente isso aqui, ó. Pra gente ver. Olha isso, meu parceiro! Olha isso! Já achou ali a miniatura do Máscara. O que mais que ele pode achar? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Vamos ver se ele acha o Huckbuster. Apertar e segurar. Não, tem que apertar bem na barrinha aqui, ó. Se for o botãozinho também. Vamos circular pra ver o que que acontece? Exatamente já com o valor pra comprar. Olha que legal isso aqui, cara. Isso aqui eu não me canso de mostrar pra galera, porque são alguns recursos que estão chegando à conta gota nos smartphones menos caros da marca e que logo, logo vão estar aí nos principais... Ou melhor, logo, logo esses aparelhos que são mais básicos também vão receber outros recursos como o IA Generativo e por aí vai. O Galaxy A55 tem a promessa de ser atualizado por mais quatro versões do Android. Então, mais quatro versões pode aparecer ainda muita coisa legal por aqui. Pra complementar, o bichão tem uma bateria de 5.000 mAh que dá pra um dia com tranquilidade, na minha opinião. é um smartphone que conta com NFC, você pode encontrar ele aqui, ó, nas configurações rápidas do dispositivo. Na verdade, vou ter que configurar aqui. Mas o NFC basicamente serve pra você fazer pagamentos por aproximação. Você coloca o seu cartão aqui na memória dele e aí, na hora que você arrastar, você já puxa o seu cartão e paga. Vou mostrar pra vocês aqui no meu aparelho pra vocês entenderem como que funciona. Eu venho aqui, ó, e puxo o meu cartão e ele já aparece pra eu efetuar o pagamento e você consegue fazer a mesma coisa no A55. É um aparelho que tem um design legal, proteção contra água, uma tela muito boa, câmeras legais, um hardware que manda muito bem, bons anos de atualização, inteligência artificial, enfim, um aparelho que na minha opinião pode valer muito a pena, principalmente pelo preço que ele tá custando agora. Se você quiser comprar, tem link aqui na descrição de confiança, um ano de garantia lacrado na caixa. Clica nesses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe olhando a minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até amanhã.